Com a palavra, o deputado Betão, para nas funções de segundo secretário, proceder à veitura da ata da reunião anterior. Pois não, Sr. Presidente. Ata da 25ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 7 de abril de 2021. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h07, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Carlos Henrique, Arla e Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celinho Citrocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeira, a deputada Delegada Sheila, os deputados Delegada Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bestir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Elito Arcuíneo, a deputada Ione Pieiros, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, deputada Leninha, os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, o professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. A deputada Leninha, segunda secretária ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior e é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad-hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 124, barra 2021, encaminhando prestação de contas referente às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2020 do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conseguir a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei número 2596, barra 2021, o requerimento número 7649, barra 2021, e comunicação do deputado Cás Soares, proferem discursos o deputado professor Cleiton e as deputadas Leninha e Beatriz Serqueira, a qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio sem sinal de pesar pelas vítimas de Covid no Estado. Após homenagem a impostos, proferem discursos os deputados Zé Reis e Virgílio Guimarães e a deputada Ana Paula Siqueira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa, publicados no Diário do Legislativo de 25 de março, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os requerimentos números 7.286, 7.287, 7.289, a 7.289, a 98, 7.300, 7.302, a 7.304, 7.306, a 7.308, 7.312, 7.313, 7.320, 7.325, 7.327, 7.329, a 7.331, 7.344, 7.334, 7.348, a 7.350, e 7.352, barra 2021. E dá a ciência da comunicação hoje apresentada pelo deputado Carlos Soares, indicando o deputado Elita Arquínio como membro efetivo da CPI dos furafilas da vacinação. A vaga do deputado Sábio Sousa Cruz. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números. 1.045, barra 2019, na forma do substitutivo número 1. 1.855, barra 2019, na forma do substitutivo número 1. 1.934, 2.951, e 3.857, barra 2019, 6.296, barra 2020, este na forma do substitutivo número 1. 6.383, e 7.188, barra 2020, 7.261, e 7.269, barra 2021, este na forma do substitutivo número 1. 7.337, 7.371, barra 2021. Ato contínuo, fazer uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber... Não havendo correspondência servida, A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente Antônio Carlos Arantes. Saudando, vossa excelência. Eu quero cumprimentar todos os diretos, companheiros, colegas que acompanham remotamente esta reunião ordinária. Em primeiro lugar, senhor presidente, com muito pesar, eu quero registrar aqui a grande perda de ouro fino nesta data de hoje do ex-prefeito Sebastião Favila. Homem honrado, trabalhou muitos anos aí na área da agricultura, tornou-se prefeito por dois mandatos e nos deixa aí, acima de tudo, um legado, acima de tudo, de muito respeito, um trabalho determinado na área social, do qual tive o prazer de ser seu secretário da educação, ser seu chefe de gabinete, aqui na nossa querida Orofino. Então, quero manifestar aí, em nome do povo de Orofino, a sua família, as sinceras condolências por essa grande perda desse amigo, desse ex-prefeito. No mesmo campo, excelência, perdemos também, agora de manhã, lá na nossa querida Conceição dos Ouros, o nosso querido prefeito Zezé, Zezé Joaquim, conhecido por Zezé, que também por longos anos esteve também à frente do município, trabalhando incansavelmente aí em favor da área social, buscando empregos para a cidade, legítimo defensor da toda a população. Então, dois óbitos hoje, duas pessoas de minha autoestima e consideração que hoje nos deixam. Dois ex-prefeitos de Orofino e Conceição dos Ouros. Rendo também minhas homenagens e condolências à família do Zezé, também toda a sociedade e com certeza muito sente hoje a partida do seu ente querido. Feita essas tristes considerações, senhor presidente, passo agora para também trabalhar e buscar algumas colocações. Vossa Excelência, melhor do que eu, muitos anos conosco no Parlamento, conhece acima de tudo a nossa preocupação séria que vivemos ali pela nossa 290. A rodovia realmente tão preocupante por todos nós, que tem nos trazido sérias consequências que não é de hoje. Hoje, senhor presidente, a nossa 290, acima de tudo, tem sido um palco de grandes acidentes. Isto semanalmente, diariamente, temos ocorrido, temos registrado esses acidentes. Na manhã de ontem, lamentavelmente, perdemos mais uma vítima. Aliás, duas vítimas, um de nossa cidade e outro do estado de São Paulo. Entre eles, o nosso estimado amigo, Jair Rubim, empresário no setor de combustível, que perdeu a sua vida, perdeu, inclusive, a sua existência, tão precoce, no acidente de ontem. Isto que vem ocorrendo constantemente em nossa rodovia, que liga a Pouso Alegre. É uma luta, muito tempo, senhor presidente, que estamos fazendo, mas eu quero, mais uma vez agora, de tantas e tantas notícias tristes que tem essa rodovia nos trazido, tem sido um grande palco de muitas tristezas. Eu quero, mais uma vez, renovar o meu apelo e faço com muito especial atenção o nosso secretário, Fernando Marcato, do qual tem priorizado, com certeza, as ações da 290. Já estivemos com ele por várias vezes, várias oportunidades, com o nosso secretário, Fernando Marcato, e, há pouco tempo, reunimos com todos os prefeitos da região que estão os municípios interligados no entorno da 290. Fizemos, senhor presidente, a indicação de um milhão de reais para que possa, com certeza, iniciar a terceira faixa, a pista de apostamento, uma vez que esse eixo está contemplado, com certeza, nas concessões que serão anunciadas a partir do segundo semestre. mas, de qualquer maneira, esse acordo que foi feito, proposto, inclusive, pelo governo do Estado, pela indicação dos eixos rodoviários, nós fizemos, com certeza, essa indicação tão importante para que o governo possa nos ajudar, já iniciando, inclusive, a terceira faixa, iniciando as melhorias que essa rodovia tanto necessita. Então, eu quero fazer um apelo, mais uma vez, se essa vez... Deputado Dalmo perdeu a conexão? Deputado Dalmo, Vossa Excelência perdeu a conexão. Está me ouvindo, deputado Dalmo? Eu poderia, nesse caso, passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. O deputado Dalmo ainda tem quantos minutos? A gente poderia, depois, deputado Dalmo, repor o seu tempo para continuar aí o seu pronunciamento. Então, com a palavra, deputada Andréa de Jesus, e, posteriormente, podemos voltar a palavra para o deputado Dalmo. Boa tarde, presidente Arantes. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Está, ótimo. Quero aqui estender a minha nota de falecimento. Quero registrar o falecimento da Dona Isabel. Dona Isabel é ministra da Eucaristia aqui na minha paróquia, a Paróquia Santo Antônio da Senhora das Vitórias, aqui em Ribeirão das Neves. E, hoje, ela foi enterrada. Já é o segundo falecimento aqui, muito próximo da minha casa. E que, infelizmente, não tem comprovação se estava ou não contaminado, porque, em Ribeirão das Neves, o número de testes, mesmo de pessoas que estão internadas, é muito baixo. Mas há indícios de que o falecimento veio por insuficiência respiratória e era uma pessoa, uma senhora que, durante muitos anos, me ensinou a levar a Eucaristia para os mais velhos. Então, eu estou... Quero aqui estender meu luto a toda a família e dizer que a nossa luta para garantir que o povo tenha vacina continua e, cada vez mais, necessária. com isso, presidente, eu também quero me inscrever para trazer dois assuntos que eu acho que são de extrema importância. Esse momento de luto constante está cada vez mais aprofundando a nossa tristeza quando a gente depara e eu quero aqui repudiar o projeto de lei que está sendo aprovado na Câmara Federal. O projeto, deputados, deputadas, o público que nos assiste, permite que a iniciativa privada faça aquisição de doses de vacina. Aqui em Minas Gerais, nós já estamos sentindo os efeitos da escassez de vacina. Hoje, pude acompanhar de perto a vacinação em quilombos que também foram atingidos pelo CRI que a Vale continua praticando que é de destruir cidades inteiras, destruir tradições, destruir cultura. E quilombo, Sapé, Marinho, o número de vacinas que chegou não é suficiente para atender a comunidade. Infelizmente, pela insuficiência, o Estado acaba apresentando requisitos para vacinar que são verdadeiras seleções de quem vai viver, de quem vai morrer, mesmo sabendo em lei que ampara as pessoas que deveriam estar sendo vacinadas agora, se também não houvesse uma tentativa de legalizar os que furam a fila. E aqui em Minas Gerais estamos sentindo isso em Belo Horizonte, já está interrompendo a vacinação, o tal projeto que é dar as empresas aos ricos, aqueles que têm condições de comprar a possibilidade de furar a fila legalmente, o projeto rasga completamente o Plano Nacional de Imunização, ele é imoral, é ilegal, levanta também alguns questionamentos em relação à legalidade, porque, até onde nós sabemos, a aquisição de produtos farmacêuticos internacionais, como tem sido a compra de insumo de vacina, tem que passar necessariamente pelos chefes de Estado. Então, nós queremos saber como que a iniciativa privada vai comprar diretamente na mão de laboratórios internacionais. E aí, o que me pergunta é que se os governos farão essa interlocução. Se fizerem, porque até aonde a gente conhece de compras de relação de indústria farmacêutica com as nações, com os países, se o governo fizer isso, ele estará comprando vacinas que deveriam ser distribuídas para o povo, observando todos os princípios que estão presentes no sistema único de saúde, que não seleciona as pessoas que vão acessar o serviço a partir do grau de amizade, de afinidade mercadológica, muito pelo contrário, o princípio é universalizar os serviços, atender a partir dos critérios que foram estabelecidos pela própria sociedade, porque nós, parlamentares, representamos o povo mineiro. Então, eu pergunto, já que os laboratórios estão negociando diretamente com o governo, será se o governador, o governo Bolsonaro e os governadores vão negociar em nome das empresas para comprar essas vacinas? Essa pergunta fica aqui, inclusive, para essa casa fiscalizar. Como será executado essa lei caso ela seja sancionada, autorizando iniciativa privada a comprar vacina e selecionar o público? Porque a gente também não sabe quais os critérios que as empresas vão adotar. Vão vacinar os donos da empresa, a esposa, os filhos, os primos, os colegas, os colegas do churrasco? Ou vão começar vacinando as pessoas que estão na limpeza, nos serviços gerais, que estão ali na portaria? Não tem critério, né? Esperamos que o projeto seja barrado no Senado, que, em algum momento, a sanidade mental alcance os parlamentares e o Senado seja esse lugar onde que volte a praticar o que está previsto na Constituição, que é garantir serviço de saúde para todos e todas e garantia da vida acima do mercado e acima dos interesses individuais. O interesse público acima do interesse privado. É possível, é difícil imaginar que esse escândalo mais grave do que esse no momento que já estamos passando. 4 mil pessoas mortas diariamente, pessoas sendo enterradas sem diagnóstico, várias famílias não podendo participar desse momento sagrado, a gente sabe disso, o presidente Arantes, deputado, o senhor sabe como que é importante para a gente a cerimônia fúnebre, poder participar do funeral, de poder fazer as orações, entregar o corpo, isso tudo está sendo impedido e as famílias como hoje a gente tem que ver os amigos sendo enterrados, as escondidas, as pressas, porque é difícil até saber para onde os corpos estão sendo levados, porque a gente sabe que é uma superlotação até mesmo nos cemitérios. Outro assunto que é extremamente relevante, presidente. Deputado André, só o deputado Cristiano Silveira solicitou uma parte, aí se for possível, e o deputado Armin também, mas o deputado Armin solicitou no tempo do deputado Dalma, assim que retornar para o deputado Dalma, a gente vê a possibilidade também. Com a palavra o deputado André de Jesus, desculpa interrompê-la. Obrigada, presidente, eu vou terminar só esse raciocínio e tenho o maior prazer de passar a parte para o deputado Cristiano. E aí eu quero aqui também anunciar que semana passada muito foi debatido nessa casa sobre os profissionais de saúde, área de enfermagem, de fisioterapia, e hoje nós atentos às falas dos nobres colegas, quanto vários deles discutiam sobre a necessidade de reconhecer esses profissionais, saber que são maioria são mulheres, chefes de família, e que estão aí enfrentando nesse momento uma situação muito grave que é muitas vezes abrir a própria vida para servir o Estado e servir a todo o povo mineiro. Então, os nossos colegas chamaram, dizem que eles merecem ser aplaudidos, da importância desses profissionais, e denunciam, inclusive, que o governador Zema cortou o pagamento, reduz o salário, não reconhece, era o momento, ainda eles estão recebendo bônus pelo trabalho, porque o trabalho deles tem salvado vidas, mas, infelizmente, o projeto de lei que foi votado aqui na casa na semana passada, prevê a contratação de novos profissionais, porque a gente sabe do quanto está esgotado os recursos humanos nesse momento à frente do enfrentamento ao COVID. Então, nós apresentamos um projeto de lei, entendendo que, para tratar da valorização desses profissionais, era necessário ter um projeto à parte, nós apresentamos, protocolamos na casa essa semana, eu, em parceria, em confluência com o deputado Celinho, que se trouxeu, o projeto de lei de número 26, 2.603 de 2021, que a gente chama de piso COVID, que é um projeto que estabelece um piso regional emergencial para os profissionais de enfermagem, fisioterapia, de forma bem específica e nítida, que esses profissionais têm contato direto com as pessoas que estão hoje precisando de atendimento, urgente, emergencial, que eles tenham garantido a valorização profissional. Esse projeto tramita na casa, eu peço aos nobres colegas que encaminhem em regime de urgência, como outros projetos que estão relacionados ao COVID, ao enfrentamento, a essa situação pandêmica que se estende por muito tempo, que toda a contratação emergencial do Estado não contrate as pessoas com salário que só inviabiliza a condição de trabalho, porque aí a pessoa adoece, não tem condições de uma boa alimentação, não tem condições de deslocamento, são horas excedentes de trabalho exaustivas, longe da família, ele ainda coloca a vida das pessoas em risco. Então, nós apresentamos esse projeto e estamos aqui pedindo aos colegas que se sensibilizem em caminho quanto antes para que o governo do Estado não contrate pessoas sem pensar que elas precisam ter uma remuneração, não o que o mercado defina, mas que seja o piso já debatido e respeitado e reconhecido pela classe trabalhadora. Com isso, eu passo, dou a parte ao deputado Cristiano da Silveira. André, muito obrigado pela parte, colegas e deputados, uma boa tarde a todos e a todos. Te cumprimento, viu André, pela luta também em defesa dos servidores da saúde, parabenizo a você e o deputado Selim pela iniciativa. Aqui na casa nós temos um conjunto de projetos, requerimentos que trata mesmo da valorização dos nossos servidores que estão aí na linha de frente, tem requerimento inclusive do nosso mandato para que o Estado pudesse pagar o teto da insalubridade, para que o Estado pudesse garantir a pensão integral e outras ações. Essa iniciativa do seu mandato com o deputado Selim tem certeza que soma e podem contar com todo o meu apoio. E essa semana, deputado André, esses últimos dias, eu tenho denunciado aqui na tribuna o decreto do governo 48.113, que é aquele que estava promovendo cortes no salário dos trabalhadores, a exemplo dos trabalhadores da FEMIG, quando, por exemplo, atrasava um minuto para poder marcar o seu ponto. Os colegas acompanharam, eu tenho feito esse debate aqui a semana toda, fiz requerimento, encaminhei ofício ao governo do Estado e eu que sou muito reconhecido por ser um crítico ao governo do Estado, nesse momento eu vou abrir uma exceção, porque me parece que pelo menos nessa questão o governo nos ouviu. O governo parece que ficou atento ao que eu estava dizendo, que era um absurdo esse tratamento com os servidores, um decreto que enrijecia as regras contra os trabalhadores da saúde e ontem ele publicou o decreto 48.172. Em linhas gerais, o que o decreto de ontem altera aquele antigo que penalizava os trabalhadores de maneira rigorosa? As principais alterações, volta a valer a compensação de atrasos, saídas antecipadas e faltas quando realizadas no mesmo dia, trocas de plantão devidamente formalizadas podem ser feitas novamente, sem prejuízo da ajuda de custo. Jornada diária mínima de seis horas de trabalho, sendo vedada a complementação da jornada diária com horas extras não autorizadas. Quando houver convocação formal do titular do órgão ou da entidade, pode ser paga ajuda de custo em finais de semana e feriados. Não importa mais a carga horária de ingresso, mas sim o cumprimento de seis horas dia. Caso não bata as metas do mês ou não tenha publicado as metas, será percebido o valor da ajuda de custo geral. Esse decreto, então, ele é o ideal não é o ideal, mas ele já é um decreto melhor do que aquele que o governo publicou em dezembro do ano passado e, nesse sentido, eu preciso, então, dizer que, neste ponto, o governo recebe o meu reconhecimento por ter atendido a nossa solicitação, a nossa reivindicação. Espero que, a partir deste momento, as outras questões que estamos trazendo que são tão importantes também possam ser ouvido. Então, se eu sou muito conhecido por ser crítico, para não dizer que eu apenas só consigo ser crítico quando o governo reconhece uma ação que estava equivocada, eu faço aqui também o registro do reconhecimento através do decreto que foi publicado ontem e da gente poder fazer aí a devida justiça a todos os trabalhadores da saúde. André, muito obrigado, continue contando comigo na luta em defesa do servidor público. Obrigado, abraço. Obrigada, deputado Cristiano, assim, parabenizo também a iniciativa e é dessa forma que nós vamos poder de fato reconhecer o trabalho dos profissionais da saúde. As palavras bonitas são interessantes, os aplausos, mas a gente precisa dar retorno concreto e fiscalizar qualquer ação do governo não significa ser só crítico, é cumprir nosso papel, o nosso papel é fiscalizar, a política pública precisa ser valorizada, a gente sabe que historicamente o governo Zema tem agido como inimigo dos servidores públicos e o nosso papel é valorizar porque nós precisamos do serviço público. Sem o SUS, sem a saúde pública, todos nós já teríamos morrido. Então, parabenizo e me coloco também à disposição para a gente avançar com o nosso projeto aqui para garantir o piso daquelas que serão contratadas para enfrentar o Covid agora. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Eu retornaria a palavra agora para o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que ficou praticamente com a metade do seu tempo prejudicado e só para lembrar, o deputado Dalmo, o deputado Arvin Santiago pediu uma parte. Então, a palavra está com vossa excelência. Muito obrigado, vossa excelência também. Concedo, dentro de distantes, a palavra do deputado Arvin Santiago. Somente para dar continuidade, tivemos a interrupção a quem quer agradecer a restituição do tempo à vossa excelência para manifestar essa nossa preocupação pela nossa rodovia 290. Só para encerrar esse momento, estamos perdendo muitas vidas. Eu quero renovar também o nosso apelo ao nosso governador Zema, ao nosso secretário Fernando Marcato, que possa nos ajudar, pelo menos para iniciar obras emergenciais, principalmente com apostamento tão necessário. Já fizemos, senhor presidente, já a emenda de um milhão de reais para o CEINFA, um milhão de reais. Já está praticamente já à disposição da CEINFA para iniciar essas obras emergenciais, uma vez que estamos trabalhando muito e já está confirmado também o nosso eixo, o nosso trecho, fazer parte do primeiro lote de possessão da 290, que será brevemente ser anunciado para realmente uma conquista, mas estamos buscando os repartos, apostamentos nesta pista tão importante, tão preocupante da nossa região. O outro assunto que eu quero também manifestar é quanto a fala do nosso governador na manhã de hoje, quando também manifestou a sua preocupação. Ontem, nós também usamos na declaração de voto, no curso de reunião presidida por vossa excelência, para falar da situação dramática que estamos vivendo na nossa região sul de Minas. É um problema seríssimo, é o verdadeiro colapso hospitalar. Não temos onde buscar uma vaga em lugar nenhum. Cinco, seis, sete, dez hospitais, ficamos o dia todo no telefone, a nossa função de assessoria, familiares, perguntando se existe alguma possibilidade de vaga. O nosso hospital de Orofino, praticamente com oito leitos, totalmente, praticamente lotados, sem nenhuma expectativa ou perspectiva de, pelo menos, de receber ou, inclusive, encaminhar novos, receber novos pacientes. Então, eu quero fazer esse apelo. Sabemos que, além de leitos, temos também remédios. Foi a pauta que o governador falou. Temos aí uma falta de remédios e nem nas superintendências não tem. Ontem, me foi solicitado pelo hospital, poderia receber o paciente desde que enviasse os remédios, os medicamentos. A família imediatamente procurou adquirir os remédios e não encontrou no mercado, conforme manifestou pelo próprio governador hoje, na manhã de hoje. Nenhum fabricante tem a disponibilidade de entrega imediata de medicamentos para as pessoas que estão necessitando, principalmente, dentro da UTI. Então, é uma situação muito séria, senhor presidente, que estamos vivendo. É uma preocupação, Vossa Excelência conhece a nossa região, os hospitais maiores que temos aqui, Pouso Alegre, temos Posto de Caldas, temos Itajubá, temos Varginha, temos Extrema, que está aqui também na nossa região, como outros também, outros hospitais pequenos também, mas tem atendido muito, que temos Itanhandu, temos Machado, temos aí Cachupé, temos Passos também, temos aí Itanhandu, Airooca, Cusilha, todos, 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 sem nenhuma possibilidade de receber pacientes. Então, estamos aí muito preocupados, buscando em breve uma solução para isso. Agora sim, concedo a palavra para o deputado Arlen Santiago para a sua fala. caro amigo Dalmo, muito obrigado, Arantes, eu me lembro, Dalmo, aquela viagem nossa, você lutando pelas estradas, aquela estrada que ia para Itajubá, lá eu era presidente da Comissão de Transportes, eu acredito que há uns 12 ou 15 anos atrás, a gente lutando por estradas, é uma luta aí que fica o tempo todo, e parabéns por você abrir mão de um milhão de reais junto das suas emendas para ajudar a melhorar essa questão das estradas. Bom, nesse momento, o governador Romeu Zema e também a Valentino e a ministra da Agricultura estão lançando a apresentação dos novos regulamentos para a certificação de cases da região da Mantiqueira e Alagoa. E lembrar que diferença, né? Em 2019, logo depois do governo Pimentel, eu tive que botar uma emenda de 30 mil reais para comprar reagente para que o Ima pudesse fazer os exames de bruncelose. Que coisa que o Pimentel fez com os funcionários públicos não pagando, não pagando 10 terceiro, não mandando reagente, não pagando merenda escolar. Então, foi ruim e está melhor. Eu estou vindo aqui para poder dar notícias boas. E pedir aí, Dalmo, você que foi presidente agora da Comissão de Constituição e Justiça, eu estou pedindo para o Agostinho Patrus, passei hoje para a assessoria da mesa, a competente Luísa, para colocar em pauta o meu projeto que autoriza a Secretaria de Saúde a fazer pagamentos aos hospitais filantrópicos para receberem as emendas impositivas e também esse recurso do oxigênio que o Zema está mandando para os hospitais, mesmo que o Cajé esteja irregular. Os hospitais estão na situação muito difícil, porque o Pimentel acabou deixando a dívida com os hospitais de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais e mais de 7 com a saúde. e aí, pela lei, a Secretaria de Saúde não pode repassar nossas emendas. Para município, pode, com Cajé que regular a emenda impositiva. Para hospitais filantrópicos, não. Então, nós estamos aí com esse projeto, pedindo para ele poder, Agostinho Patrus, entrar na próxima semana e aí pedir ao nosso vice-presidente Arantes para tentar providenciar isso aí. E para não ficar só nesse assunto, vimos aí a deputada Andréia, falando que tivemos alguns locais onde os quilombolas não foram vacinados. Eu queria já dizer que, diferentemente na região onde eu sou votado, meus amigos quilombolas, lá de São João da Ponte, receberam 3 mil doses a mais de vacina e aí apareceram para vacinar 2 mil, 2 mil e poucas pessoas, deu para vacinar todo mundo, então notícia boa para os quilombolas de onde a gente trabalha, né? E eu quero ter as boas notícias, porque o povo já não está aguentando, nós não estamos aguentando mais tanta má notícia, precisamos de as boas notícias. Então, esse projeto entrar, a questão do, 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 da gente votar a possibilidade de que os hospitais que estejam em atraso com os impostos durante o período da pandemia possam receber as emendas que o Dalmo, que Arlen Santiago, que o presidente Agostinho, Arantes e tantos outros companheiros colocam e é o que está mantendo em pé ainda os hospitais de Minas Gerais, porque não tem melhor programa no mundo do que o SUS. agora o SUS ficar 10, 15 anos como ficou sem aumentar uma parte aí da sua tabela, fica praticamente inviável aí o atendimento. Muito obrigado, Doudalmo. Quero também manifestar a minha concordância com o seu projeto quanto aos Cajegs. Realmente, é muito importante que a gente possa ter essa facilidade para eles oferecer essa faculdade para que as instituições que estão sem Cajegs possam receber nesse momento tão difícil as emendas parlamentares. Vossa Excelência lançou bem a matéria e terá com certeza aí o total apoio nosso, não somente na Comissão de Constituição e Justiça que podemos também ajudar a fazer com que essa aprovação, como também juntamente com os outros deputados que estão no mesmo problema como Vossa Excelência e eu também. Então, Sr. Presidente, eu quero mais uma vez renovar esse nosso compromisso aí e pedindo a especial atenção de nosso governador quanto a 290 e principalmente quanto ao fornecimento de medicamentos aqui para a nossa região tão necessária, tão importante para todos. Quero agradecer Vossa Excelência e colocando sempre à disposição estaremos sempre juntos, Sr. Presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. deputado, deputado Doutor Gian Freire. Sr. Presidente, está me escutando? Perfeitamente, fique à vontade. Sr. Presidente, muito boa tarde, boa tarde aos colegas deputados e deputadas, boa tarde ao povo mineiro, ao povo do Jequitonha, do Bucuri, a todo o povo mineiro. Hoje, em especial, eu estou falando aqui do Vale do Jequitonha, mais precisamente da nossa querida cidade de Coronelmurta. Estou aqui hoje em Coronelmurta, então um abraço aqui a todo o povo dessa cidade querida aqui de Coronelmurta. Sr. Presidente, se me permite, para que a gente não perca depois a linha de raciocínio, me parece que o companheiro Mucida, Bernardo Mucida, está querendo um tempo. Então, eu vou permitir uma parte, aí o companheiro Bernardo Mucida. Deputado Bernardo Mucida, seu microfone está fechado. Pronto. Sr. Presidente, está me ouvindo? Deputado Bernardo, você fechou, Vossa Excelência fechou o microfone. Bernardo Mucida. não tem. Uma palavra, deputado Bernardo Mucida. Fechou novamente. Deputado Ana Paula, também está pedindo, também está pedindo o aparte, o deputado Ogier. Sr. Presidente, parece que está tendo problema aí com o microfone do companheiro Bernardo Mucida. Então, enquanto se resolve aí, eu vou iniciar a fala. E aí, Vossa Excelência esteja à vontade de me interromper aqui quando resolver o problema aí. Bom? Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, mais uma vez, o tema que eu venho aqui hoje falar, me inscrevi para falar ontem, num momento de pandemia, é a questão da pandemia. Ontem, onde a gente falava do Dia Internacional da Saúde, e a gente relembra esse que é o maior plano de Saúde do mundo, que é o SUS. Que agora, muitos, muitos, inclusive muitos, que nunca reconheceram o valor do SUS, agora falam do SUS. Agora, começam a entender, espero, que começam a entender o valor do SUS. esse sistema de saúde, esse sistema de saúde, esse plano público de saúde, que está em nossas vidas em todos os momentos. Do primeiro minuto do dia, do momento que nós acordamos, do momento que nós escovamos os dentes, do momento que nós bebemos água, nos momentos de lazer, em tudo está o SUS. A nossa alimentação, ali está presente o SUS, para reconhecer, para fazer a vigilância sanitária, em todas as questões, o SUS está presente. Eu venho de um tempo, senhor presidente, e com certeza, vários colegas deputados e deputadas, onde para se ter assistência à saúde, tinha que ter um pai trabalhando com carteira assinada. Então, isso, a gente imaginar que todos e todas hoje tenham acesso ao SUS, com todas as dificuldades que ele enfrenta, mas que as pessoas podem fazer um transplante, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia vascular, uma cirurgia neurológica, a oncologia, todos têm o acesso. Mas no momento que nós estamos sofrendo, que o povo está sofrendo, que os mais pobres, sim, estão sofrendo, porque por mais que a gente fala que a pandemia não escolhe, ela atinge a todos e todas, mas tenham certeza, os mais pobres estão sofrendo mais. E nesse momento, ainda querem fazer os mais pobres sofrerem mais. É de assustar. É realmente triste a gente, a gente vê num momento desse, o Brasil batendo tristes recordes atrás de recordes. Minas Gerais batendo tristes recordes atrás de recordes. Nós vemos o Congresso Nacional colocar em votação, discutir, uma maneira de driblar o SUS, uma maneira de enganar o SUS, uma maneira de maltratar os mais pobres, uma maneira de fazer com que a vacina chegue primeiro aos mais ricos. Porque, na verdade, é isso. Não vamos ficar com blá, 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 na verdade, é essa. Aquele projeto que ali se encontra e vem a me dizer que vai seguir o Plano Nacional de Vacinação, como seguir o Plano Nacional de Vacinação? para ser justo, para ser correto, nós temos que vacinar quem mais precisa. É verdade que todos precisam. É verdade que todas precisam, mas quem mais precisa? E existe um plano que não simplesmente aqui no Brasil, mas no mundo é seguido, inclusive para diminuir os índices de contágio, para diminuir os índices de mortalidade, de reinfecção. Nós temos que seguir o que diz a ciência. E a ciência, com certeza, não diz que tem que primeiro vacinar os mais ricos. A ciência não diz isso. Quem vai pegar ônibus para trabalhar são os mais pobres. Quem está no dia a dia precisando de sair são os mais pobres. Porque aqueles que querem abrir as suas empresas, as suas indústrias, eles não pegam ônibus, eles não estão em aglomerados, eles vão permanecer das suas casas, mas eles querem se vacinar na frente. Olha, Minas Gerais, nós já vimos nos últimos dias, já sofremos duas grandes vergonhas nacionais, mundiais, a questão do furafilas, envolvendo aí a questão da Secretaria de Saúde, e na outra questão do camarote fazendo vacinação. Olha, senhor presidente, nada mais é, colegas, deputados e deputadas, colega Bernardo Lucida, deputada Ana Paula, nada mais é do que autorizar, do que dizer, legalizar o furafila, o que esse congresso faz. Porque vai ser furafila, assim, vem dizer que vai seguir o plano nacional. Olha, nós temos nas nossas empresas idosos trabalhando? Nós temos? Será que lá na empresa tem profissionais de saúde? Pode ter um ou outro em determinadas empresas, mas para seguir o plano tem que seguir a questão da idade, tem que seguir os profissionais de saúde, da segurança pública, outros que agora parecem que vão entrar, mas que até agora não teve ninguém para falar por eles, os garis, os coveiros, os coveiros, aqueles que tanto sofrem, que o presidente lá no início disse que ele não era coveiro, e ele não é mesmo, ele não tem nada a ver com aqueles, porque aqueles têm sentimento, aqueles sofrem a dor do outro ali ao enterrar cada um brasileiro e brasileira. por isso, senhor presidente, é vergonhoso e eu convoco, clamo, eu solicito a cada deputado, a cada deputada, a cada homem e mulher pública, vamos falar, vamos levantar a nossa voz, vamos denunciar isso que está acontecendo. Como disse a deputada Andréa, espero que o Senado barre isso, espero que barre, porque não é possível isso, isso, senhor presidente, é a gente golpear o SUS, é golpear a Anvisa, nós não podemos aceitar isso. Deputado Jair, tanto o Bernardo Mucida quanto a Ana Paula solicitaram para a vossa excelência uma parte. Pois não, pode passar a parte com gentileza companheiro Bernardo. deputado Bernardo Mucida com a palavra. Bernardo Mucida, o seu microfone está fechado. Bom, está me ouvindo agora, presidente? Perfeito. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputado Jean, obrigado pela parte. Eu quero fazer um registro aqui, breve, mais importante, ainda sobre uma visita que eu fiz ontem ao governador Romeu Zema e na oportunidade eu solicitei ao governador que fosse aplicada em Minas Gerais a legislação aprovada e sancionada esse ano pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador no dia 20 de janeiro, que é a lei estadual número 23.797, que possibilita que as cidades atingidas por enchentes possam ter aquela população atingida isenta das tarifas de energia da CEMIG e também das tarifas de água e esgoto da Copasa ou da Copanó. É uma legislação importante aprovada por essa Assembleia e eu fiz o pedido especificamente para a cidade de Santa Maria de Itabira, deputado, porque eu estou testemunha o quanto a população perdeu lá, não apenas as famílias, mas também pequenas empresas, pequenas indústrias que tiveram uma grande perda material e nesse momento, logo após a enchente, as contas, essas famílias precisaram usar muita água, muita luz para poder limpar. Deputado, a vossa servência perdeu a conexão. deputada Ana Paula poderia então ter a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o povo mineiro que nos acompanha através dos canais da Assembleia, agradeço aqui a deputada doutor Jean pelo aparte concedido e quero aqui, presidente, parabenizar o vereador Tiago Torres do município de Timóteo que apresentou um projeto de lei de número 4.361 de 2021 que dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica a matrícula e a transferência dos seus filhos ou de crianças e adolescentes sob a sua guarda nas escolas da rede municipal do ensino de Timóteo e eu quero aproveitar esse momento além de parabenizar o vereador de registrar aqui, presidente e senhores deputados e senhoras deputadas toda a minha indignação pela manifestação desrespeitosa, preconceituosa, machista proferida pelo vereador Geraldo Galberto na sessão extraordinária de apreciação desse projeto ontem na Câmara Municipal de Timóteo eu vou ler aqui senhores e senhoras a expressão a fala utilizada por esse vereador na sessão plenária para justificar o seu voto contrário a esse projeto abro aspas quando nós votamos um projeto desta magnitude nós estamos dizendo que nós estamos protegendo mulheres de malandro ao meu ver mulheres de malandro ou seja a mulher que apanhou ela tem direito e aquela mulher amada a mulher amada está tendo menos direito que a mulher que apanha ou seja um trabalhador que cuida da sua família que chega em casa que dá carinho a sua esposa o outro um malandrão que corta ela no couro aí ela tem direito mais que a mulher amada eu não posso presidente encerrar o meu pronunciamento aqui agradecendo demais a parte concedida pelo doutor Jean de manifestar toda a minha indignação e repúdio a uma fala tão preconceituosa a uma fala que não respeita a dignidade das mulheres a uma fala que é completamente contrária a todas as lutas que nós mulheres fazemos e travamos de direito à vida inclusive esse projeto está respaldado na lei Maria da Penha que já prevê a prioridade para as mulheres vítimas de violência doméstica quero destacar presidente recebi também a manifestação de repúdio do conselho municipal dos direitos da mulher de Timóteo manifestando seu repúdio e solicitando retratação pública deste vereador e quero registrar também que nós da comissão em defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estamos entendiando o requerimento solicitando também a essa casa a manifestação de repúdio por atitude tão desrespeitosa a nós mulheres muito obrigada a todos e todas senhor presidente eu tenho quantos minutos 30 segundos 30 segundos então vou usar os meus 30 segundos para dizer a deputada Ana Paula você estava aí falando dona Paula eu não poderia deixar aqui de registrar também a minha solidariedade a sua fala mas não só a solidariedade a gente fica indignado quando pessoas detentores de cargos públicos usam o microfone usam o seu cargo para fazer um ataque desse às mulheres porque isso é atacar todas as mulheres é vergonhoso senhor vereador é vergonhoso isso que você faz todos nós aqui que lutamos em defesa das mulheres contra a violência doméstica o nosso mandato também tem essa pauta você excelência sabe disso a gente fica triste de impugnar é de indignar-se com isso é de indignar-se com isso como se a mulher que sofreu violência fosse a culpada ela é culpada de sofrer a violência ela deve por ter sofrido a violência pagar por isso então isso é um absurdo e eu uso agora os meus segundos finais para deixar aqui registrado também viu deputado Andréa a nossa solidariedade a essa luta a nossa solidariedade as mulheres principalmente aquelas que sofrem violência doméstica muito obrigado deputado professor Gia Freire com a palavra deputado Carlos Henrique opa presidente tem alguma deputado deputado Carlos Pimenta houve aqui uma fala de minha parte muito bem boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde aí aos senhores e senhoras deputadas aos funcionários da assembleia que estão participando dessa reunião eu quero abordar presidente três assuntos rapidamente nessa nessa reunião o primeiro deles presidente eu queria falar um pouco sobre a solidariedade nós estamos aí vivendo um período em que grande parte da população está passando por dificuldades jamais vistas aqui no nosso país dificuldades de poder ter acesso a serviços dificuldade de poder locomover se ir e vir mas principalmente dificuldade de ter acesso a alimentação básica veja bem eu nunca vi tantas pessoas com tanta necessidade e eu queria destacar aqui a solidariedade do povo do povo brasileiro do povo mineiro nós estamos vendo aí várias ações ações de grupos que já trabalham nesse sabe nesse sentido de poder matar a fome das pessoas de distribuir alimentos distribuir vestuário distribuir material higiênico são aquelas pessoas que normalmente fazem isso independentemente se estamos vivendo a pandemia ou não essas pessoas estão continuando mas eu queria também destacar a participação da igreja católica a igreja católica de Montes Claros na pessoa de Dom João Justino nosso arcebispo ela está promovendo em todas as paróquias lá da nossa cidade de várias outras cidades ligadas a arquidiocese de Montes Claros ela está promovendo uma campanha já mais vista de arrecadação de alimentos de cestas básicas para poder fazer a distribuição para as pessoas eu fico muito feliz quando eu vejo a minha igreja eu sou católico eu sou cristão católico apostólico romano eu tenho uma participação também em outras igrejas evangélicas que também estão participando deste movimento mas eu fico muito orgulhoso de ver a igreja a igreja católica de Montes Claros nessa caminhada pedindo através das missas através das redes sociais recentemente eu vi um vídeo muito importante que me sensibilizou muito de Dom João Justino pedindo para que a gente pudesse fazer a doação dessas cestas básicas para distribuir para a população carente tem muita gente necessitada assim tem muitos lares que as pessoas não tem o que comer amanhã você abre uma 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 prateleira lá você não vê alimentos você abre geladeira mal mal você vê ali uma água alguns ovos alguma coisa assim mas muito aquém da necessidade das pessoas quero destacar também a participação da Prefeitura Municipal de Montes Claros da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e também da cidade de Montes Claros que lançou uma campanha chamada A Fome Dói e dói sim é verdade a fome dói muito e o secretário Aulindo Ribeiro está fazendo essa distribuição inclusive lá no drive-thru das pessoas que vão vacinar que tem acesso a vacinação através do drive-thru nos seus veículos foi feito um apelo e muita gente respondeu pedindo a doação de algum tipo de alimento não perecível para ser distribuído eu fico muito sensibilizado e saber que existem pessoas dessa natureza pessoas dessa sensibilidade que tem ajudado muitas pessoas carentes outro assunto presidente a gente tem que reconhecer também o esforço do governo do Estado o esforço da defesa civil na distribuição dessas cestas básicas isso tem sido fundamental para poder principalmente nos lugares mais carentes mais distantes de menor poder inquisitivo de fazer a distribuição dessas cestas básicas de alimentos básicos para as famílias inclusive Minas lançou um programa através da merenda escolar em que as pessoas tem acesso a um recurso mensal que varia de 40 até 80 reais salvo engano para que as famílias possam comprar também os alimentos e alimentar as crianças que não estão indo para as escolas que não estão recebendo as merendas escolar parabéns ao governador Romeu Zema parabéns a defesa civil parabéns a CETES da Secretaria de Educação que tem se preocupado muito em poder matar a fome dessas pessoas em dar assistência a nossa juventude através dos nossos alunos aliás o governador Romeu Zema ele tem tido uma participação exemplar nessa pandemia agora mesmo eu estava vendo um apelo que ele fez pela televisão ao governo falando com muita firmeza com muita propriedade sobre a falta de insumos de medicamentos para os CPIs continuarem a entubar os pacientes de relaxantes musculares de sedativos de anestésicos e está certo o governador em poder falar grosso falar firme o senhor tem que ir mesmo como o senhor disse a Brasília porque no momento em que o governo federal ele praticamente requisitou dos laboratórios todos esses medicamentos eles têm e precisam chegar rapidamente aos hospitais porque senão nós vamos ver o caos o caos do caos do caos das pessoas morrendo por falta desses relaxantes musculares parabéns do governador parabéns da Assembleia de Minas que tirou as emendas que parte dessas emendas estão distribuindo através da Secretaria de Saúde para poder ter uma aquisição maior de oxigênio de usinas nos grandes hospitais parabéns ao presidente Agostinho Patrus é isso aí a essência do ser humano é a solidariedade a eficiência de Minas ela está aí à mostra nós estamos vivendo a pior fase da pandemia aqui em Minas Gerais não é motivo para poder ninguém ninguém tem um direito ninguém tem um direito seja por questões políticas de poder querer tirar um proveito político desse momento tão importante então nós temos que nos dar unir as nossas forças nós temos que unir todo mundo seja de direita de esquerda seja rico seja pobre para que a gente possa vencer esse grande desafio e para terminar presidente eu vi e escutei a deputada Andréa e o deputado doutor Jean um grande amigo que eu tenho na Assembleia de Minas um colega médio que eu tenho o maior respeito do mundo quando ele fala dessa questão desse projeto que foi aprovado em Brasília para poder para poder pedir um pouquinho a conexão esse projeto que foi aprovado em Brasília para poder permitir que a iniciativa privada possa ter condições de poder ter acesso essa vacina primeiro primeiro quero dizer doutor Jean que esse projeto ele é um projeto que praticamente não vai levar a lugar nenhum primeiro porque a preferência da aquisição das vacinas seja de qualquer laboratório sério dos Estados Unidos da Grã-Bretanha do Reino Unido da China da Índia qualquer um desses locais os governos eles têm a preferência os governos eles têm a preferência na aquisição dessas vacinas ninguém vai poder comprar vacina antes dos governos ter pelo menos vacinados as classes prioritárias primeiro ponto é esse segundo ponto eu estava fazendo aqui um levantamento do projeto à medida que o senhor falava eu procurei me inteirar um pouquinho mais do projeto e o projeto é para ver três pontos importantes primeiro a iniciativa privada que conseguir ter aquisição das vacinas ela poderá doar integralmente ao SUS ou poderá aplicar as doses exclusivamente nos seus funcionários estagiários funcionários colaboradores elas não serão permitidas de aplicar a dose da vacina nos amigos do patrão em familiares não é isso o projeto prevê aplicação das doses nos familiares segundo essas doses mesmo sendo aplicadas exclusivamente nos funcionários ele terá que doar a entidade terá que doar a mesma quantidade ao SUS segundo as vacinas que não forem só poderão ser adquiridas as vacinas aprovadas pela Anvisa ou pela Organização Mundial de Saúde que é um ponto que eu defendo sim porque muitas vezes tem vacinas importantes que foram aprovadas na Organização Mundial de Saúde estão sendo aplicadas nos Estados Unidos no Canadá nos países de primeiro mundo e Anvisa ainda coloca obstáculos para poder aprovar essas vacinas aqui no nosso país e por último as empresas não poderão importar as vacinas elas terão que ser importadas por uma instituição de saúde do país seja um hospital seja uma instituição pública então essas instituições é que poderão importar essas vacinas então a gente tem que acreditar porque eu aplaudi muito o primeiro projeto que é do senador Rodrigo Pacheco ele previa a doação total das doses para o SUS aí veio outro deputado atravessou com esse projeto tentando facilitar um pouco mais mas eu fico tranquilo nesse ponto primeiro porque existem regras importantes que não poderão ser quebradas e além do mais nós estamos tendo uma grande dificuldade para aquisição das vacinas agora mesmo o Instituto Butantan agora tardinho eu estava escutando agora depois do almoço estava anunciando que não tem mais o insumo precisou do ministro Queiroga voltar novamente ao embaixador da China ao embaixador da Índia e pedir o cumprimento dos programas dos projetos dos convênios que foram assinados imagina se de repente a China que está aumentando os casos de Covid a Índia hoje é o país que mais apresenta casos de Covid no mundo imagina se os países falassem a partir de agora nós não vamos exportar mais as vacinas nós temos que tratar o nosso povo então nós temos que ter alternativas esse projeto se for cumprido na íntegra com responsabilidade com fiscalização é um projeto que pode sim ajudar muito a vacinação no país embora repito eu não acredito que nenhuma instituição privada vai conseguir importar qualquer tipo de vacina antes do governo brasileiro então eu quero neste momento eu elevo as minhas preces a Deus pedindo a Deus que abençoe essas pessoas de bem que estão nessa campanha da solidariedade as igrejas evangélicas a igreja católica para que elas possam continuar neste caminho muitos órgãos de imprensa que também estão fazendo solicitações e pedidos para poder fazer as doações enfim eu acho que é uma mobilização das pessoas de bem do povo brasileiro deputado o deputado doutor Jean Freire também pediu uma parte está faltando dois minutos e vinte segundos é com o maior prazer eu passo doutor Jean doutor Jean a palavra está com vossa excelência senhor presidente primeiro quero aqui dar um forte abraço aqui parabenizar o deputado Carlos Penta sua atuação colega médio também que enfrentou também aí a covid bom ter você aqui entre nós deputado era um dos meus questionamentos né que eu iria continuar fazendo na minha fala né se não está tendo vacinas para o poder público pelo menos alegre que não está tendo como vai ter para a instituição privada mas companheiro Carlos Penta você tenha certeza que um projeto desse não está sendo votado colocado em votação atua né ele sabe quem colocou sabe para que que veio sabe para que que está colocando né e eu o que a gente já viu nesse mundo e a cada dia a gente assusta mais eu tenho certeza absoluta colega que é uma maneira de de institucionalizar digamos assim a questão de fura-filas né tenha certeza que as instituições privadas darão o seu jeitinho eles só querem um jeito de legalizar e a partir do momento que comprarem aí vamos entrar em outra questão vai estar ali sob o poder da instituição privada né lá no outro projeto como vossa excelência falou tudo bem era doar tudo para o SUS as pessoas têm que entender que nós só vamos voltar à vida normal e a economia crescerem só quando todos vacinarem só quando houver vacinação em massa não adianta alguém querer dizer o pirão a farinha é pouca meu pirão primeiro porque vai continuar adoecendo pessoas vai continuar a morrer pessoas e está triste a cada dia a cada dia hoje eu acordei e logo soube que perdemos mais um paciente uma paciente né a dona Maria eu é gente vê aí no dia a dia números e números e números a gente que está na linha de enfrentamento não é só números e números e números a gente sabe o nome de cada um de cada um a que se vai e a cada um desses que se vai pessoas novas nós estamos tendo hoje pessoas com vinte e poucos anos gravemente infectadas né então eu queria eu que a intenção dessas pessoas fossem boas mas deputado o tempo já esgotou só um alerta ok então deputado cara experimenta para o encerramento de sua fala eu quero agradecer o doutor Jean e o aparto mas eu estou eu estou vivendo um momento em que eu estou acreditando tanto nas pessoas de bem que eu acho que o projeto ele estabelece regras estabelece parâmetros se for aprovado eu eu quero acreditar na boa intenção das pessoas de bem de que eles vão cumprir o projeto agora é claro que tem exceções e é claro que existem pessoas com outros interesses eu espero que isso não prevalece num momento tão difícil porque passa na ação brasileira obrigado Antônio Carlos muito obrigado deputado Carlos Pimenta também deputado Jean Freire com a palavra deputado Carlos Henrique teu áudio está fechado deputado Carlos Henrique muito bem me ouve ok boa tarde presidente boa tarde caros colegas que hoje fazem o a parte acompanham os trabalhos dos deputados eu quero o que me traz aqui hoje senhor presidente é apenas para dar ciência sobre algumas ações que nós estamos promovendo recentemente realizamos uma videoconferência com representantes da EMATER de nove municípios do Vale de Jequitinhonha para anunciar o apoio por meio da nossa emenda parlamentar da minha emenda parlamentar valor de 115 mil para pesquisa que irá subsidiar a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo cabacinha então é um sonho antigo dos produtores do queijo cabacinha que é uma referência muito grande do Vale de Jequitinhonha isso fomenta a economia é um desenvolvimento econômico e social muito importante para esta região portanto a universidade a equipe de engenharia da Universidade Federal de São João do Rei já estão trabalhando no desenvolvimento dessa pesquisa e o recurso de 115 mil reais portanto eles dão no futuro muito próximo o selo de qualidade para que os produtores do queijo cabacinha possam vender os seus produtos de forma legal de forma técnica e com a recomendação dos órgãos competentes então investir nessa pesquisa do queijo cabacinha senhor presidente amigos e amigos deputados é reforçar a cultura e garantir então o desenvolvimento dos municípios dos diversos municípios do vale do Jequitinhonha eu quero agradecer imensamente a equipe técnica da EMATER na pessoa da presidente a doutora Luísa Barreto que sempre tem sido muito solista as nossas demandas e as nossas participações o outro anúncio o outro anúncio seu presidente conseguimos garantir finalmente que a MG 406 que liga a cidade de Almenara até Pedra Azul um trecho de 90 quilômetros ele possa receber o recurso de 2 milhões de reais 500 mil reais é recurso de emenda deste deputado a fim de que as condições dessa estrada desse trecho eles finalmente possam ser um trecho com segurança é o que o povo espera no primeiro momento será um trecho de cascalhamento porque o trecho ele é é um trecho muito difícil de percorrer acontecem ali muitos acidentes sobretudo no período chuvoso quando ocorre acidentes diversos e quando não com muitas vítimas portanto é anunciar ao povo da cidade e que transitam nesse trecho almenar a pedra azul que este recurso já está garantido e ainda este semestre o início das obras já estão asseguradas pelo governo do estado de minas gerais por meio da secretaria de infraestrutura o outro anúncio também que hoje nós participamos de uma videoconferência com a copasa o clóvis que é o chefe de gabinete do presidente da copasa também nos garantiu recursos para ser investidos na cidade de jacinto o que tem ocorrido na cidade de jacinto isso não ocorre só em jacinto em outras cidades também é a péssima qualidade de água distribuída para os para os distritos dessa cidade nós temos problemas seríssimos no distrito de avaí no distrito de jaguarão e também no distrito de conceição a água fornecida para o uso dos moradores desta região é uma água sem o mínimo de capacidade de consumo é uma covardia o que a copa nor faz com os moradores sabemos dos problemas escassos de recursos da copa nor ela tem feito um trabalho duro difícil com poucos recursos para atender tantas demandas mas pelo serviço que está sendo prestado nós precisamos urgentemente que a copa nor e a copasa a copasa possam tomar providências a água ela é salobra ela é escura ela contém ali chumbo minério situações que é totalmente imprópria para o consumo portanto anunciar ao povo de Jacinto que esses recursos também já estão garantidos para o início da correção desse grande problema que existe na cidade o deputado Carlos Pimenta traz aqui também sempre com muita maestria ele faz o registro das ações sociais que estão sendo promovidas por diversos atores da sociedade neste momento de pandemia e não tem sido diferente senhor presidente senhoras e senhores por parte das igrejas evangélicas do estado de Minas Gerais eu particularmente destinei nesse período de pandemia esse ano e no ano passado um milhão e meio de reais da minha emenda parlamentar só para aquisição de cestas básicas foram mais de seis mil cestas básicas adquiridas e distribuídas para as pessoas que mais necessitam foram um milhão e meio de reais na aquisição de mais de seis mil cestas básicas somente para o Vale de Jequitinhonha nós destinamos mil e quinhentas cestas básicas que foram distribuídas para 15 municípios da região do Baixo e do Médio de Jequitinhonha então a situação do povo ela é realmente desesperadora os prefeitos ligam insistentemente pedindo socorro pedindo ajuda porque a carência do povo ela chegou e chega no limite e nós agentes públicos realmente precisamos estender as mãos somado a isso o trabalho das igrejas evangélicas é impressionante que as igrejas evangélicas elas chegam elas alcançam lugares e pessoas aonde o poder público geralmente não chega nas vielas nas regiões mais remotas do estado lá está um membro um agente de uma igreja evangélica cristã prestando serviço solidariedade as pessoas mais pobres e miseráveis do nosso estado tem sido assim por meio do nosso trabalho o trabalho dos membros pastores e bispos da igreja universal do reino de deus o trabalho da igreja universal do reino de deus compõe diversos grupos sociais que visam amenizar e prestar serviços sociais para as pessoas que mais necessitam cito aqui trabalhos focados para as pessoas de terceira idade sempre reunindo com as pessoas buscando dar a elas informá-las sobre os seus direitos sociais nós temos ainda trabalhos nos presídios em todo o país em todo o estado de minas gerais temos voluntários que prestam assistências aos detentos e detentas e também aos seus familiares com serviços de prestação que atendem os seus familiares de orientações jurídicas de fornecimento de kits de higiene e também de alimento nós temos ainda o trabalho dos sócio-educativos que visam também dar assistências aos menores infratores temos trabalhos que visam recuperar os viciados em diversos em diversas drogas bebidas jogos de azar nós temos um trabalho de recuperação para estas pessoas viciadas e também as pessoas que sofrem com depressão temos um trabalho permanente feito 24 horas por dia dando assistência às pessoas que sofrem com depressão temos igrejas por exemplo igreja da lagoinha que presta também um serviço muito grande para estas pessoas marginalizadas esquecidas e que muitas das vezes se não fosse o trabalho das igrejas cristãs e evangélicas nós teríamos um problema muito mais grave no seio da sociedade e agora nós fomos surpreendidos estamos sendo surpreendidos com essa decisão do Supremo que ainda está sendo avaliada que pode acontecer de fecharem as igrejas nesse período de pandemia então diante de tantos serviços que nós prestamos nós estamos na eminência de ver estes serviços suspensos por conta de uma decisão de um ministro que não entende não entende o que é o trabalho das igrejas evangélicas e cristãs do nosso país dizer que 25% do espaço de uma instituição religiosa não pode ser ocupada respeitando o uso de máscara o uso de álcool em gel o isolamento entre pessoas dizer que isso oferece risco é não compreender como funciona o nosso trabalho não compreender que somos agentes parceiros do poder público que somos agentes parceiros no momento em que nós estamos vivendo um drama muito grande na sociedade como eu disse desempregos falências pessoas perdendo a vida pessoas se suicidando famílias se desestruturando e tantos outros problemas que se não fosse o trabalho das igrejas cristãs evangélicas nós teríamos um problema ainda muito maior na sociedade nós estamos aguardando esperançosos que o Supremo Tribunal Federal possa perceber o valor que nós temos como parte de solução para os diversos problemas que a sociedade enfrenta portanto dizer como ontem eu vi uma pessoa uma parlamentar dizer que a questão das igrejas evangélicas estarem ou não abertas é uma questão ideológica é um grande absurdo seu presidente ninguém está mais na periferia ninguém está mais entre os pobres ninguém está mais entre os doentes ninguém está mais entre os sofridos do que as igrejas nesse país não tem nenhuma outra entidade grupo organizacional sociedade civil que esteja tão presente no dia a dia do sofrimento do povo brasileiro então dizer que nós estamos tratando esse assunto de forma ideológica é querer atrair a gente para um campo de debate que não é o mais adequado o campo de debate mais adequado é estar perto do pobre o campo de debate mais adequado é estar mais perto de quem está sofrendo nesse campo de ideias a gente debate porque é o debate do serviço é o debate da utilidade pública é o debate do amor ao próximo é o debate em que a gente se dá se entrega pelas pessoas portanto nós estamos realmente muito esperançosos que hoje o Supremo possa tratar esse assunto com a seriedade que ele traz e não de forma aí sim eu digo ideológica e de muito desconhecimento do trabalho que nós prestamos para a sociedade um forte abraço e obrigado presidente obrigado deputado Carlos Henrique deputado do árvore está escrito e tem um minuto e meio um minuto esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião votação de requerimento número 1857 2019 da comissão de defesa do consumidor a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutiva número 1 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 Votaram, sim, 21, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 2613-2019 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 1. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento número 1. Votaram, sim, 24 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 3.990 de 2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Legenda Adriana Zanotto Votaram, sim, 27 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Votação do requerimento, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.008 de 2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Votação do requerimento. Votação do requerimento. Votaram, sim, 27 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.302 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Votaram, sim, 27 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 7.190 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Votaram sim, 29 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7.195 de 2020 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Não tem nenhum pedido de declaração de voto não. Não tem nenhum pedido de declaração. Votaram sim, 28 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.357 de 2021, deputado Servinho Sintrocel. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação, substitutivo número 1. Isso aqui não tem nenhum pedido de declaração. Votaram sim, 29 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Declaração de voto ao deputado Basto. Cinco minutos. Deputado Basto, Vossa Excelência está me ouvindo? Vou passar a palavra, então, para o deputado Bernardo Mucida. Se o deputado Basto tiver interesse novamente, a gente retorna a palavra, a gente retorna, não, a gente passa a palavra a ele pela segunda opção. Deputado Bernardo Mucida, está com a palavra. Só que está com o seu microfone novamente fechado. Deputado Bernardo. Senhor presidente. Agora sim, perfeitamente, pode falar. Cinco minutos. Senhor presidente, eu quero retomar aqui uma fala breve sobre a reunião que fiz ontem com o governador Romeu Zema e pedi ao governador para aplicar em Minas Gerais a Lei Estadual nº 23.797. É uma legislação nova que foi sancionada no dia 20 de janeiro deste ano e que ela estabelece que as cidades atingidas por enchentes poderão ter isenção na tarifa de energia elétrica, na tarifa também de água e esgoto para as populações atingidas. Tanto os estabelecimentos, tanto as moradias, quanto os estabelecimentos comerciais e industriais. E eu estava dizendo, presidente, que infelizmente, quando veio as enchentes em Santa Maria, muita gente perdeu tudo. As pessoas perderam casas, perderam móveis, perderam carros, perderam documentos. E logo após as águas baixarem, a população teve que usar muito mais, tanto a energia e, sobretudo, a água, para poder fazer a limpeza das suas casas, das suas ruas. E o que acontece? É que pessoas que têm uma conta média de R$ 60, R$ 70, R$ 100 no máximo estão recebendo as contas d'água com valores astronômicos, valores de R$ 500, R$ 600, R$ 700. Isso depois da família ter perdido absolutamente tudo na enchente. Portanto, essa é uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, sancionada no dia 20 de janeiro pelo governador Romeu Zema. E ontem, encaminhei ao governador e também ao secretário de governo, Igor Eto, o pedido para que o governador edite o ato disposto na lei que autorize aqueles que foram atingidos, afetados pela enchente, que tenham esse direito reconhecido desse direito efetivado. Então, faço uso aqui da palavra, presidente, para poder reiterar esse pedido. O pedido para que a lei estadual seja aplicada, que o governador edite o ato ali previsto na lei e que faça com que esse direito chegue às famílias nesse momento que elas mais precisam. É uma questão transitória, ele vale apenas durante os três meses subsequentes à tragédia e já há o reconhecimento da calamidade pública na cidade. Já houve reconhecimento o decreto municipal, o decreto estadual, o decreto federal, de modo que agora compete apenas ao governador Zema fazer a edição do ato administrativo necessário para que as concessionárias, a CEMIG e a COPASA, no caso de Santa Maria de Itabira, concedam a isenção para as famílias, para as empresas, para os pequenos comerciantes, para as pequenas indústrias que precisam e muito desse dinheiro, desse direito reconhecido e efetivado nesse momento. É o que eu gostaria de solicitar, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Agora, com a palavra, deputado Bartô. Sr. Presidente, muito obrigado. Tinha um problema aqui com a conexão. Muito obrigado até pela atenção de ser um amigo como sempre. Enfim, hoje estou aqui para falar sobre duas questões. Primeiro, está sendo prorrogada a onda roxa e claro que a gente sempre está contra essas medidas de restrição de liberdade por vários motivos que a gente elencou aqui nesse plenário, mas eu queria atentar para um fato que foi novo e inclusive até parabenizar o Bruno Engel aqui, meu colega aqui na Assembleia que entrou com uma ação contra o toque de recolher e contra a proibição de visitação de parentes. Então, nessa ação, o governo já pré-disposto, a gente fez muita pressão aqui tanto no primeiro dia da onda roxa, a gente alertou sobre como errou a mão demais nesses dois pontos especificamente. Já tinha havido pressão interna aqui junto com a base também do governador e como o governador estava pré-disposto e chegaram a um acordo e com isso, nessa nova prorrogação, já deixaram claro que tiraram essa restrição de toque de recolher e questão da proibição de visitação de familiares. Então, acertadamente, parabéns aí a todos os envolvidos. Agora, presidente, eu queria falar sobre a questão da vacinação que passou ontem em primeiro turno na Câmara e a gente viu muitos argumentos contra, girando até uma conversa, vamos dizer assim, deve segregar as pessoas porque se você está flexibilizando a entrada de vacina, você está falando na verdade que você está trazendo mais vacinas para o país. Então, sempre que você traz mais vacinas, mais fácil de todas as pessoas vacinarem. Então, o pessoal falou muito a questão da ordem que iria pular, que ia ser ordem dupla, fila dupla e por aí vai. Só que a questão final é o seguinte, ao todo, todo mundo vai ser beneficiado. Se a gente consegue por mais investimentos, mais recursos, mais pessoas pensantes para poder trazer vacinas para o nosso país, mais rápido as pessoas do país serão vacinadas e menos risco você aí vai ter de pegar Covid porque pode ser que a pessoa que esteja do seu lado está vacinada e antes não estava. Então, deixar bem claro aqui o que foi passado lá ontem foi o seguinte, agora a empresa vai comprar vacina para os seus colaboradores, que é só para os seus colaboradores, tá bom? Ela vai ter que comprar a mesma quantidade para o SUS, assim fortalecendo o SUS, fortalecendo que essa vacina chegue para mais pessoas também e que ela tem que respeitar o PNI dentro da sua empresa, né? Então tem até a questão desses critérios. Então, para você que me ouve agora, vale a pena ver toda essa bagunça, né? Que seja governo municipal, estadual ou federal, fizeram com a pandemia até agora e como que você tem a confiança da eficiência do governo, seja qual for a esfera e agora faça a pergunta para si mesmo, você acha que você pode ser vacinado de forma mais rápida se a iniciativa privada entrar no jogo ou não? Em quem você confia que consegue trazer essa vacina mais rápida para você? O seu patrão que agora pode comprar vacina apenas para poder vacinar os seus colaboradores ou o governo tem demonstrado tantos erros de várias formas e sendo assim essa medida até alivia para ele? Então, pois é, vamos acabar com esse papo de segregação, vamos pensar que estamos trazendo mais vacina para o país e isso é uma medida positiva sim e parabenizo o Congresso Nacional como todo e espero que o Senado aprove isso o mais breve possível também. Abraço, presidente. Obrigado pela palavra. Muito obrigado, deputado Bastor. Obrigado. 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 A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.